Música Conexão Rural, a voz do Campo da TV nas manhãs de domingo, abordando hoje o importante evento de agronegócio realizado em Palmas, capital do Tocantins. Aliás, dois congressos importantes, o Aviso Leite e o Pissi Show. Realmente debates interessantes que aconteceram lá de 13 a 15 de julho. Confira aí a segunda parte da reportagem. No sábado, dia 15, último dia dos dois congressos e da Feira de Tecnologia para Pesca e Agricultura do Mato Piba, que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal, Alisson Paulinelli, fez uma palestra sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Alisson Paulinelli, atualmente é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Ele falou para uma seleta plateia, formada por cientistas, pesquisadores, engenheiros agrônomos, zootecnistas, produtores rurais e estudantes, além de representantes das secretarias de agricultura do município de Palmas e do governo do estado do Tocantins. O principal palestrante aqui do congresso Aviso Leite e congresso PC Show foi o ex-ministro Alisson Paulinelli. Ministro, o senhor disse na sua palestra que o mundo tem que produzir mais e o Brasil também. De que forma o Mato Piba, o Pará, a Amazônia Legal podem contribuir com essa produção? Olha, desde que nós conseguimos no Brasil desenvolver agricultura tropical sustentável como é, acabou o problema. O mundo sabe disso. É a única área que é possível de expandir a produção e atender essa futura demanda aí desses próximos 30, 40 anos. O Brasil é hoje o grande potencial que o mundo tem. Nós não podemos decepcioná-los. O senhor disse também que o mundo viu que ele precisa melhorar a sua dieta alimentar. Está trocando. Especialmente frutas, legumes, menos carboidratos e menos gordura. O mundo está muito gordo. De um modo geral, o homem do mundo está muito gordo. Até no Brasil nós já estamos chegando a mais de 40% de obesos. Nós precisamos de atentar para isso, porque quem tem condições de oferecer alimentos novos, melhores, de muito mais qualidade é o Brasil. Não vamos perder essa oportunidade. Para finalizar, como é que o senhor analisa hoje o agronegócio do Brasil, apesar desses últimos episódios? Não, vamos bem. Nenhum país do mundo... Eu vou te dar um dado que é espantoso. Nós crescemos esse ano. Só a safra crescida no Brasil, que está chegando a quase 50 milhões de toneladas, apenas oito países no mundo produzem mais do que isso. Em seguida, ocorreram outras palestras, como por exemplo, da pesquisadora científica da Embrapa, Patrícia Oliveira Maciel, que abordou o tema Sanidade na piscicultura de espécies nativas. E após três dias de palestras, debates, discussões, chegamos ao final de mais um congresso viso-leite e um congresso viso-leite show aqui em Palmas, capital tocantins. Aqui ao meu lado está o jornalista Antônio Oliveira, diretor da revista Cerrado Rural, que organizou todo este evento. Qual a avaliação que se faz, Antônio, deste mega evento? Olha, Lima, como você percebeu, nós tivemos vários problemas estruturais, alheios à nossa vontade, mas que com tudo isso nós teremos um resultado positivo. Nós tivemos os melhores pesquisadores regionais e nacionais. Tivemos dois ex-ministros, ex, mas ainda em atuação em suas respectivas áreas, e o representante de outro ministro. Então isso foi multiplicado pelo público presente, que foi pequeno, é verdade, mas um público qualificado, a mídia tocantinense, vocês do Pará estiveram aqui, multiplicando a difusão de tecnologias para todo o Tocantins e, no seu caso, para o estado do Pará. Isso é positivo, porque nossos palestrantes trouxeram a mensagem, a difusão de tecnologia, novos valores à produção em foco aqui deste evento. Fechando com chave de ouro, o ex-ministro Alisson Paulinelli trouxe a sua mensagem, não só de agronegócio, mas sua mensagem humanitária, de discípulo do desenvolvimento do Brasil, para nós aqui do Tocantins, para nós do Mato Peba. Então, os resultados são positivos e nos animam ainda mais para a nova edição em 2018. Percebe-se que a elevada discussão de temas importantes vai beneficiar não somente o Mato Peba, mas a Amazônia é legal, não é isso? Claro, nós estamos numa região estratégica irradiando para o norte e nordeste do Brasil. Isso se propaga e vamos ficar muito felizes por isso, por não só nós, os nossos parceiros, como o governo do estado do Tocantins, a Embrapa e o Ministério da Agricultura, que nos ajudaram a fazer isso. É essa a nossa contribuição para o norte e nordeste do Brasil. Parabéns, meu caro jornalista Antônio Oliveira, pela realização do PC Show e do Aviso Leite, dois importantes congressos do agronegócio. Realmente, uma iniciativa muito boa, com a presença aí de especialistas, pesquisadores, estudantes, produtores rurais, empresários, muito interessante, muito boa a iniciativa. Lembrando que nós viajamos até Palmas, capital do Tocantins, com apoio do vereador Elias Ferreira, do PSB. Muito obrigado, meu amigo Elias Ferreira. A seguir, a música de Genésio Tocantins, aqui no Conexão Rural. Aguarde. Tocantins, aqui no Conexão Rural. 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 Tocantins, aqui no Conexão Rural.